Estão filmando aqui, procurando aqui a Praça de São João e o Largo de São João também. Estamos aqui na área pertencente ao município de Casimiro de Abreu. Já passamos o Rio das Hustas, estamos indo, vamos lá. Vamos procurando aqui, pessoal. As casinhas gostosas, cheirinho de árvore, cheirinho de mato. Aí, coloniais é nisso. Bacana, hein? Olha! Uma área de casas coloniais. Olha! Que lindo! Aquele estilo, né? Quem nos deu essa informação, falou que aqui já foi cenário de novela. Que legal! Estamos no município de Casimiro de Abreu, mostrando essas maravilhas aqui para vocês. Que acompanham o canal da TV Cachoeiro, aí, vamos vendo. Mais casas coloniais, ó. Vamos conhecendo tudo aqui, gente. Vamos conhecendo. Árvores centenárias, olha. Preservados, sei que a árvore está na rua, até, né? Fizeram a rua e não tiraram a árvore. Ali tem... Essa daqui foi construída em 1965, ó. Botaram ali uma plaquinha. Gente... Gente... Que lindo! Esse é o paraíso de São João. É. Chegamos aqui no tal... Chamado paraíso de São João. Beleza. É um paraíso mesmo, né? Uma das pessoas que estão tocando violão e tal. Que tranquilidade! Uma árvore tão frondosa, as pessoas ficam sentadas embaixo. Segundo a moça que nos informou aqui para procurarmos aqui, é que é o melhor pôr do sol. E toda aqui a região. Aqui é uma casa colonial também. Nossa, que lindo! Encontra no rio com o mar. Ali está o mar. Encontra com o rio. Olha, gente, que cardão postal. A ponte dourada, aquela ponte dourada. Que quebrou a vida do Caio, né? Que lugar espetacular. Aqui, mais uma... Isso que vai gostar dessa árvore. Sim, mais uma casa colonial, ó. Lindo, lindo, hein? Preservado, hein? Que ninguém mudou nada. Está tudo bonitinho. Tem uma igreja ali também, centenária. Aqui nós vamos ver. Que show, hein? Eu amo o bar de São João ali, BSJ. Muito bonito o local. Valeu, Cui. Eu queria chegar naquela igreja. Aham, ainda mais. Muito show, meu. É grande aqui a área, hein? Muito. Olha aqui uma mesinha embaixo da área. Realmente que daqui a pouquinho, quando o sol baixar ali mais um pouco, vai ser algo espetacular. Vamos esperar um pouquinho. Que encanto de lugar. mas eu estou com tanto medo de subir aqui. Aham, ainda mais não tem que sair, tem que voltar de área. É. Não sabe? Vamos, você quer estacionar um pouquinho aqui? Cadê a igreja, você falou? Está aqui em cima. Vamos estacionar aqui. Ah, mas aqui vai para a igreja, não? Vamos estacionar aqui. Mas todo mundo parou aqui, não? Uhum.